Fala galera, beleza? Estamos aí na área novamente com mais um vídeo e aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre esse episódio ocorrido hoje, que é a renúncia, a estranha renúncia do primeiro-ministro libanês, o Saad Hariri, ele pegou um voo para a Arábia Saudita e na Arábia Saudita, ele, primeiramente cabe a gente falar aqui que a família Hariri tem negócio na Arábia Saudita, tem uma ligação muito forte, como o primeiro-ministro do Líbano, obrigatoriamente, ele é um sunita, eles têm uma aliança muito forte com a Arábia Saudita, eles representam interesses sauditas dentro do Líbano, e lá na Arábia Saudita ele deu essa declaração, acusando o Irã e o Hezbollah de quererem controlar o Líbano, de agirem contra a sua vida, tentaram um assassinato, já que o pai dele, o Rafiq Hariri, todo mundo deve ter em mente esse episódio, em 2005, foi assassinado e na época colocaram isso na conta da Síria e do Hezbollah, sendo que todo mundo que liga o Chico e o Teco sabe que isso foi obra da Síria e do Mossad, isso gerou na época uma desestabilização no Líbano, novamente eles tentam fazer algo do tipo, só que com outros meios, através da renúncia, de modo a você gerar uma discórdia ali dentro do país, que foi colocar o povo libanês contra a Síria, na época eles colocaram, foi a Síria e o Hezbollah que mataram o Rafiq, e hoje, diante ali do verdadeiro fracasso que foram as ações aqui do imperialismo norte-americano, em conluio com a Arábia Saudita e Israel para desestabilizar o Oriente Médio, se vê que eles estão perdendo o controle e agindo em desespero, tendo em vista, por exemplo, que o que eles planejaram para o Iraque não deu certo, o Iraque, com o auxílio do Irã, conseguiu garantir a sua unidade nacional, teve até o episódio recente do Kurdistão que conseguiu-se, que fosse contornado ali da melhor maneira possível, para o Iraque, já que há esse objetivo de balcanizar o Oriente Médio, a Síria, em que patrocinaram uma guerra civil, colocando tanto grupos terroristas ou arrabistas, como supostos grupos rebeldes contra Bashar al-Assad, que na verdade eles agem em conjunto com a Al-Qaeda, que hoje já tentam vender a ideia de que seria um grupo moderado, de que não seria mais aquela Al-Qaeda dos tempos de Osama Bin Laden. Tudo isso é uma narrativa criada justamente para procurar esmagar o Hezbollah e o Irã. Você vê que, inclusive, até dentro da mídia americana, eles colocam assim, ah, a Al-Qaeda hoje é mais moderada, já o Hezbollah, não sei o quê, não sei o quê, tem essa declaração aqui do Donald Trump, atacando o Hezbollah e ameaçando sanções econômicas ao Líbano, que o Hezbollah deveria encerrar o seu braço armado, de modo a você colocar o Hezbollah como vilão da história. É algo até ridículo essa comparação, porque o Hezbollah, por exemplo, ele, embora tenha religião, é um grupo xiita, tem a religião como um background, um pano de filme, ele tem como objetivo principal garantir a defesa da soberania do Líbano, a defesa do seu território, principalmente ante as provocações do Estado de Genocídio Artificial de Israel. Tanto é que, em 2006, o Hezbollah foi fundamental ali na defesa do Líbano contra a invasão israelense. Conseguiu conter ali com táticas de guerrilha e fez com que Israel tivesse que engolir uma derrota humilhante. E o Hezbollah hoje, ele já não é mais um Hezbollah de 10 anos atrás. Eles atuavam ali com os foguetes vagabundos, usavam ali táticas tipo da guerra do Vietnã. Hoje ele já possui mísseis, adquiriram uma expertise atuando na guerra, por exemplo, da Síria. Ajudando ali o governo sírio na luta contra os terroristas, contra os rebeldes. Tem um preparo muito maior que tinha 10 anos atrás. E isso representa um perigo para os interesses do Estado de Genocídio Artificial de Israel. que, em primeira medida, procura a todo custo ter uma hegemonia dentro da região. E para isso precisa derrubar o Irã e quebrar esse corredor que foi formado aqui. O mesmo vale para a Arábia Saudita. Porque hoje se formou um corredor, a Teherá, Bagdá, Damasco e Berute. E hoje você tem um cenário que se Israel fosse invadir o Líbano, por exemplo, e é até curioso, a gente vai ligando os pontos e a gente passa a entender o que culminou nesse ato da renúncia, para desestabilizar o Líbano. É só a gente lembrar que há pouco menos de... Exatamente dois meses atrás, Israel fez exercícios militares simulando uma guerra com o Hezbollah no norte aqui do território artificial e genocida de Israel, que na verdade chama-se Palestina isso aqui, justamente na fronteira com o Líbano. Não só essa questão de hegemonia militar e política, mas sempre foi um objetivo de Israel, a questão da grande Israel à parte, é conseguir controlar o sul do Líbano. Porque o sul do Líbano tem água. Está vendo aqui? Tem um rumzão grandão aqui. Cabeça? É por aqui, tem um rumzão grandão aqui, está vendo? Olha o tanto de água que tem aqui. Israel precisa de água. Então, não só eles controlam o Golã por isso, mas eles querem ter esse pedação aqui do Líbano para poder controlar a água. Está vendo? Tem a nascente aqui, que eu queria pegar. Então, aqui tem muita água. E como Israel é um deserto, eles querem essa água. A água sempre é necessária. Então, você tentar quebrar, minar, vamos dizer assim, uma unidade que hoje existe no Líbano, para que hoje convivem bem ali, sunitas, xiitas e cristão-maronitas. E aí você cria essa desestabilização para, primeiro, tentar tirar um pouco a influência do Irã dentro do Líbano, via Hezbollah, e você tentar quebrar esse corredor que se formou, entre os quatro países. Aí muitos questionam o papel da Rússia, em uma eventual guerra, que eu acho difícil, eu acho que no contexto atual, você querer empreender uma guerra, tudo bem, tudo pode acontecer. Vamos ver como vão evoluir as coisas aí. mas uma intervenção direta de Israel dentro do Líbano, eu acho muito difícil. Eles podem fazer provocações. Entendeu? Teve aí, mês passado, mês passado foi mês retrasado, que eles bombardearam posições ali dentro da Síria. E aquilo ali já foi uma puta de uma provocação. Mas deles fazerem como fizeram em 2006, pelo menos por enquanto já é mais complicado, pelos motivos que eu citei anteriormente. Seria o risco de você escalar uma situação aqui, de criar uma grande guerra aqui no Oriente Médio. E a Rússia, que foi fundamental aqui na vitória da Síria contra a saia imperialista em dividi-la, uma coisa é a atuação dela na Síria, para garantir os seus interesses, tanto econômicos como militares aqui em Tartos. Outra coisa é você comprar uma briga quando o Estado de Genocídio Artificial de Israel é um dos seus principais aliados, até do ponto de vista econômico. E aí eles criam essa ideia da Al-Qaeda, e até é engraçado, porque isso teria que ir na esteira do que eu falei lá do projeto Arábia Saudita 2030, que são os planos que a Arábia Saudita tem de diversificar a sua economia, com uma possível subida ao trono da Arábia Saudita do Mohammed Bin Salman, que é o príncipe herdeiro. E ele vem aí com os papinhos de que vai modernizar a Arábia Saudita, ele quer tentar diminuir um pouco a influência dos clérigos ou arrabitas dentro da Arábia Saudita, isso até gerou algumas tensões, inclusive risco dele ser... dele sofrer uma tentativa de golpe, mas a coisa não é bem assim, a coisa não é tão simples assim. E eles, justamente nessa coisa de vamos procurar, como é que ele fala? Moderar o Islã, que foi esse exato termo que ele utilizou. E o Ocidente, como é aliado da Arábia Saudita, eles procuram jogar para cima essa declaração. Mas ainda é uma aliança muito forte com esses grupos terroristas. Todos eles, Al-Qaeda e ISIS, têm relações estreitas com a Arábia Saudita. E o risco muito grande, a partir desse episódio envolvendo a saída do Hariri, a mando ali da Arábia Saudita, inclusive com uma possível influência do Estado Genocida de Israel, de que todo esse banho de... esses ataques terroristas ali, que detonaram o Iraque e a Síria, eles sejam desviados para o Líbano. Porque o Hezbollah atuou na Síria, primeiramente, como eu já disse, é um grupo nacionalista que busca, primeiramente, manter a integridade do povo libanês, usando a religião como um pano de fundo. Eles atuaram na Síria para evitar que esse pessoal chegasse lá no Líbano. Que Al-Qaeda é expansionista. Esse papo de que Al-Qaeda é moderado é uma narrativa falsa que eles criam para criar confusão na cabeça dos outros, para botar minhoca na cabeça do povo. E aí, de começar a ter atentados terroristas dentro do Líbano, isso aí é um tipo de situação que acaba jogando um contra o outro, e aí você cria um caos. E aí poderia até ter uma intervenção, essas ditas intervenções humanitárias ali dentro do Líbano, de modo a você garantir mais uma posição imperialista dentro do Oriente Médio. Então, um Líbano que estava em paz, vivendo a sua vida normalmente, o povo libanês não quer uma guerra civil, hoje o pessoal está legal, é um rocambole político, é essa coisa de chefe de parlamento ser chiíta, primeiro-ministro ser sunita, presidente ser maronita, e tem os drusos também, acho que é ministro de alguma coisa, sei lá, mas foi feito um arranjo político ali, para garantir os interesses da própria burguesia libanesa, e os caras estão vivendo a vida deles. E aí, a dupla Estado-genocida de Israel e Arábia Saudita, vendo que não conseguiram os seus planos se concretizarem no Iraque e na Síria, pior, vendo que há a possibilidade de se construir uma unidade entre esses quatro países, fora a Turquia, que se aproximou da Rússia, dentre outros episódios aí, eles estão desesperados ali, querendo criar um fato novo, para botar mais pólvora aí no Oriente Médio. E no final das contas, você atinge o Hezbollah, você tenta quebrar o Hezbollah, para quando for a hora certa, de ter a grande guerra com o Irã. Então, a princípio, não há a possibilidade de uma guerra no Líbano, mas isso mostra como o jogo político vai se desenhando. E tem esses episódios aí, o Trump atacando o Hezbollah anteriormente, esses exercícios de Israel, e aí é mais estranho esse episódio aqui, de que o Iêmen lançou lá os grupos rebeldes, os grupos que resistem à intervenção saudita no Iêmen, jogaram um míssil lá em Riad, justo no dia que o cara renuncia, o primeiro-ministro libanese renuncia, e esse foco de resistência é chiíta. Chiítas como o Irã e o Hezbollah. Então, vocês estão vendo como eles estão criando situações ali? Então, isso cabe em uma discussão, é interessante, não é algo... um fato isolado, o jogo político vai se desenhando, e é uma situação aí que eu achei interessante fazer um vídeo, pode ser que fique um pouquinho longo, acabei aumentando mais o tempo na explanação, mas, desculpa se não ficou completo, eu estou fazendo totalmente sem roteiro aqui, eu peguei algumas reportagens e estou tentando mandar brasa, mas é isso, né? Eles querem aí levar toda a confusão que eles criam, eles próprios criam, o imperialismo norte-americano, que é o artífice disso tudo, né? O Estado de Genocida de Israel e Arábia Saudita são títeres. Levar toda essa confusão aqui para o Líbano, para fazer valer os seus interesses políticos e econômicos. Valeu, galera, um abraço.